Vamos agora ver um vídeo da polícia, gente, porque a polícia militar está orientando como evitar cair em golpes da internet. Gente, como é chato, né? E olha, todo dia a gente recebe mensagem aqui de alguma pessoa que caiu num golpe, né? Seja de todos os tipos, porque os golpistas são criativos, né? Eles têm uma criatividade apurada e a cada minuto eles estão criando um novo golpe e a gente precisa ficar atento. Policial militar, feminina, está aqui dando orientação passo a passo para que a gente possa evitar de cair num golpe da internet. Vamos ver. Golpes na internet. A gente te apresenta cinco passos para que você não seja a próxima vítima. Você tem o hábito de verificar a autenticidade dos sites que visita? Antes de inserir seus dados pessoais, certifique-se de que o site é confiável. Será que a sua senha é realmente segura? A dica é que você utilize uma senha para cada tipo de site, variando entre letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números. Tenha muito cuidado antes de compartilhar informações pessoais. Sempre verifique quem está falando com você antes de compartilhar qualquer dado. Se a oferta parecer boa demais para ser verdade, tome cuidado. Provavelmente é golpe. Não responda e nem acesse nenhum link que for enviado. Se suspeitar de fraude, procure a equipe policial mais próxima. Vá até uma delegacia da Polícia Civil ou ligue o 190. Fique atento e proteja-se online. Estamos aqui para ajudar você. É isso, precisa desse apoio, precisa dessa orientação. A gente compartilhou nas nossas redes sociais esse vídeo. Então, se você quiser rever também e salvar, encaminhar para os familiares, para os amigos, porque informação de qualidade é sempre muito bom. E para cair no golpe, gente, é fácil, porque eles fazem de um jeito ali que a gente nem percebe. Eu já falei aqui, eu caí num golpe uma vez, fiquei com uma raiva, Tiago, nossa. E ia comprar umas panelas, umas panelas bonitas que estavam aparecendo para mim, lá no YouTube, né? Estava aparecendo uma propaganda lá. Compra a panela, super barata. Também estava estranho, né? Estava estranho as panelas lindas daquela baratinha. E vinha com jogo de toalha ainda. Só apagar e nunca mais, né, gente? Nunca mais. Mas é, porque eles colocam de um jeito e você está distraído vendo outra coisa, você vai ver se já mandou, já pagou o boleto, já fez o Pix e daí você não encontra mais, né? Então tem que ficar muito atento sim.